Oi meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha para vocês e a receitinha de hoje é picadinho com machixe e quiabo, tá bom? E se você gostar da minha receitinha, se inscreva aqui embaixo, aqueles que não são inscritos e não esqueça de acionar o sininho para receber notificações dos meus vídeos e se você gostar, deixe seu joinha aí para me dar aquela focinha que meu canal permanece no vídeo tá bom? Então agora eu vou passar os ingredientes e dar início a nossa receitinha Aí aqui eu tenho 1,6 kg de alcatra, já está cortado em cubinhos, olha só, cortado em cubinhos e eu comprei uma peça e tirei aqueles pedaços que tem nervo, né? E separei para eu me fazer picadinho Aí aqui é 1,6 kg de alcatra, mas você pode usar a carne que você quiser, a 100, peito, paleta, tá bom meus amores? E aqui eu tenho 2 tomates pequenos, picadinho, 1 cebola pequena, picadinha, 2 dentes de alho picadinho 2 colheres de alho picadinho, 2 colheres de alho picadinho, aqui eu tenho um tempero baiano, mas você pode usar cominho a gosto, né? Uma colher de chá de colorau misturado com açafrão, que eu gosto de colocar açafrão Pimenta do reino, sal a gosto e eu tenho 250 gramas de quiabo, já está cortada as pontinhas E eu vou dividir no meio, cortar no meio, assim, deixa eu pegar a faca aqui e cortar no meio Aí, ó, tá? Vamos dividi-lo aqui no meio E aqui eu tenho 300 de machixe Aí, ó, a minha filha limpou e eu ia mostrar pra vocês, tem um, tipo uns espinhozinhos, umas pontinhas Aí vocês raspam assim e cortam as pontinhas aqui Que eu ia deixar um pra mostrar pra vocês, mas ela limpou todos Aí vamos dividir aqui todos no meio, tá bom? Aí, agora eu vou temperar a carne Agora aqui na nossa carne, vamos colocar a pimenta do reino O tempero baiano Como eu falei, se você não tiver o tempero baiano, você pode colocar o cominho O colorau O sal O alho Eu gosto de temperar sempre de um dia pro outro, gente, pra pegar mais tempero Mas como eu queria mostrar pra vocês Aí, agora aqui, vamos misturar tudo muito bem Misturar os temperinhos Pronto, agora vamos colocar o tomate E a cebola E vamos misturar novamente Dar uma misturadinha E vamos levar pra refogar na panela Vamos dar uma misturadinha aqui muito bem Aqui na minha panela de pressão, vamos colocar o óleo Pra vocês verem que eu não tô colocando muito óleo Só duas colheres de sopa bem rasa E vamos deixar ficar bem quente Pronto, já esquentou Agora vamos colocar aqui dentro da panela Aí eu vou passar uma água aqui no meu pirex E colocar aqui dentro, gente, uma carne Aí vamos mexer bem aqui Ó, umas batidinhas de leve Dá umas batidinhas na carne E vamos deixar aqui Uns cinco minutinhos, tá bom? Pra pegar o sabor dos temperos, viu? Aí eu passei água aqui Vou colocar aqui dentro, olha só Vamos colocar aqui Tinha esquecido E deixar cinco minutinhos Só esse pouquinho mesmo de água que eu vou colocar Aí só pra pegar o sabor Depois eu coloco mais um pouco que é pra poder cozinhar Pronto, se passaram cinco minutos Agora eu vou colocar 200ml de água E vamos colocar na pressão E vamos colocar na pressão Deixa eu dar uma mexidinha aqui E vamos colocar na pressão por 15 minutinhos Aí aqui na panela Eu vou refogar os quiabos Pra tirar a baba Porque meu marido não gosta de quiabo com baba Aí vamos refogar aqui Aí vamos refogar aqui na panela Vamos dando uma mexidinha E vamos colocar um pouco de água Aos poucos eu tenho 100ml de água E vamos colocar água e vamos deixar ela evaporar Quando ela evaporar Quando ela evaporar Aí colocamos de novo Tá bom meus amores Aí eu vou repetir por quatro vezes Mas se vocês não quiserem Vocês não colocam Aí vocês colocam o quiabo diretamente na panela Tá bom Aí aqui Vamos colocar mais um pouco de água E vamos deixar evaporar Aí vamos dar uma mexidinha Quando vocês ouvirem aquele barulhinho Assim já estalando Que já está evaporando a água Aí vocês desligam o fogo Olha só Vocês dão uma mexidinha E quando levantar Que não sair baba É porque já está bom Pronto Já coloquei a última água Para tirar a baba do quiabo E já está pronto Aí quando você mexer assim Se você ver que ele não está soltando Aquele fio da baba Você desliga o fogo e reserva E eu não vou colocar Como tirar a baba do quiabo Na descrição do vídeo Tá bom meus amores Outro dia eu faço um vídeo Mostrando para vocês Como tirar a baba do quiabo Aí mas se você quiser Você coloca direto na panela Já no picadinho Se você não gosta de baba de quiabo Também né Com a baba Eu só estou tirando Porque meu marido não gosta E eu gosto Mas eu faço toda vez assim Porque ele não gosta Tá bom? Então vamos desligar o fogo E reservar Coloquei quatro vezes água Tá bom? Aquele pouco de água Agora eu vou desligar O fogo da panela E deixar sair a pressão naturalmente Agora eu vou desligar o fogo da panela Já se passaram 15 minutinhos E vou deixar sair a pressão naturalmente E depois nós colocamos Se tiver macia já a carne Nós colocaremos o machixe Pronto já saiu a pressão Agora vamos ver se a nossa carne Tá macia né Deixa eu afastar mais um pouco Aqui pra vocês verem Olha só Agora eu vou ver se tá macia Tá bem macinha Agora vamos colocar O machixe Ó Vamos colocar o machixe E acrescentar mais um pouco de água Mais 100ml de água Pra o machixe cozinhar E como ele Demora a cozinhar um pouquinho Vou colocar três minutinhos Na pressão O molho ficou bem grossinho Gente Agora eu vou colocar aqui 150ml de água Pra nós cozinhar O machixe aqui Na panela de pressão Três minutinhos Porque ele É Durinho de cozinhar Tá bom? E vou colocar também Os quiabos aqui Que já tá tirada a baba Vou colocar os quiabos Porque eu não quero Minha carne muito mole Já vou aproveitar E colocar os quiabos Juntos E é isso Vamos colocar na pressão Por mais três minutinhos Pronto Se passaram Três minutinhos Agora eu vou desligar o fogo E deixar a pressão Sair aí naturalmente Pronto Agora vamos tirar a tampa Tirar a tampa aqui Tirar o ar todo Pra tomar cuidado Vamos tirar Vamos ver Deixa eu passar mais pra cá Olha só Pra vocês verem Já tá Já tá molinho O nossos Quiabos O nosso machixe Aí agora Pra finalizar Deixa eu ligar aqui O fogo Pra finalizar Vamos colocar Meia xícara De molho de tomate E meia xícara De coentro Quatro colheres Eu tô usando congelado Tá bom meus amores Olha só O coentro congelado Que eu tô usando E você coloca a gosto Se você achar que é muito Ah nossa Maria É muito Aí você não coloca Mas você também pode colocar Salsinha Aí aqui eu vou deixar Só cozinhar Por dois minutinhos E desligamos o fogo E servimos Olha só meus amores Já terminei Olha só como ficou Tá divino E vou mostrar pra vocês Como não ficou com Babento Olha só Não ficou babento Se você não gosta com baba Faz essa técnica aí Que eu Essa dica aí Que eu falei pra vocês Que fica maravilhoso Olha só Quiabinho Machixe Você encontra na feira Eu comprei na feira E é isso Se você gostou aí Da minha receitinha Deixe seu joinha aí Compartilhe com a família Com os amigos Tá bom meus amores E agora eu vou mandar Um beijinho pra algumas pessoas Que eu anotei o nome Então meus amores Chegamos mais no final De uma receitinha E se você gostar aí Deixe seu joinha Mais uma vez aí Meus amores Enche o saco Mas a gente tem que pedir aí Pra nosso canal Permanecer no Youtube Então meu beijinho de hoje Vai pro canal Fogão da Maria Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Não esqueça de deixar Seu joinha Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.